E agora sim, hein? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde! E vocês, como vocês estão? Feliz Ano Novo, muita paz, muita saúde, muito amor para vocês, viu? Ah, né? Igualmente! Vai ser um ano maravilhoso para vocês, para todos nós, viu? Vai sim, se Deus quiser! Para você também! E mais com o professor, vocês ganharam um amigo, viu? Estou aqui para ajudar, muito carinho, muito respeito, viu? Conta comigo, tá? Muito obrigada! Deixa eu só aumentar um pouco a luta... Tá, agora foi, hein? Agora foi para você, não é? Não tem nenhum problema, mas... Então, eu comecei alguns meses a pesquisar, acho que foi pelo menos um ano e meio, a pesquisar sobre imóveis abandonados. Ah, tá... E tem... Você sabe que saiu uma pesquisa? Sabe quantos imóveis abandonados tem no Brasil ainda? A pesquisa... Eu não lembro o número exato, o exato que você falou no vídeo, mas eu assisti. Irregular, nós temos no Brasil, 75% dos imóveis são irregulares. Mas, no Brasil, nós temos 218 mil imóveis irregulares. Olha só! Irregulares não, abandonados. Abandonados. Ou seja, é alguém que foi embora, largou o imóvel mesmo, foi morar nos Estados Unidos, morreu todo mundo, tem? Tá cheio. Tá cheio. Verdade. Tá cheio mesmo. Tá cheio mesmo. Aqui, aqui na rua da minha casa, eu tenho... Da minha não, né? Que é o suplemento do meu sogro, né? Eu que moro aqui. Na rua da minha casa, no final dela, tem uma rua, tem um imóvel... Não é uma casa, porque não foi terminado. Só tem... Só eles... Só ergueram a estrutura da casa e esqueceu. Ah... Esqueceu. Só simplesmente esqueceu. Aí eu comecei a pesquisar mais a fundo, vendo seus vídeos também, porque a minha mãe... Essa aqui... Tudo bem? Prazer, viu? Ela... 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 Ela começou a ter uns problemas de saúde e ela não tem mais como ela trabalhar. Ah... Então, ou seja, não tem... Não tem como pagar aluguel. Aí eu mesma comecei a procurar pra ela, comecei a entender um pouco mais. Ela falou... Ela falou... Ela falou... Mãe... Esse é o único jeito de você pesquisar mais a fundo lá é estar ao todo. Tem... Quinze anos que tá abandonado. E como que você fez? Como que você fez essa pesquisa? O que que você fez? Doze... Doze... Treze anos que eles construíram, isso aí foi embora. Ah, tá. Que abandonou totalmente. Doze anos. Aí eu falei pra minha mãe, falei... Mãe, ó... O que a gente pode fazer? Aí eu comecei a conversar com a minha irmã também. Se a minha irmã é a que mais está... Essa... Essa aqui... Essa é a Ana Carolina. Tudo bem? Prazer, viu? Vocês garam... Garam mais que o professor aqui, né? É um amigo aqui. É... Como ela tem... Eu falei pra minha irmã, eu falei assim, ó... Como ela tem dois filhos pequenos e é só ela de casa que trabalha... Ela tem dois filhos pequenos, tem meu avô também que a minha mãe cuida dele, ou seja, ela também cuida. E tem a minha mãe agora também que não pode mais trabalhar, ou seja, a minha irmã vai cuidar deles tudo. Aí não sobra pra pagar um aluguel. E eu sempre falo em palestra, né? Em palestra, nos meus livros eu falo muito sobre isso. Ah, professor Júlio, você está incentivando? Não, não é que eu estou incentivando. Não. Mas é uma realidade da vida. E a gente não pode ser ignorante e falar... É, não, não. A gente não tem que julgar ninguém, julgar as pessoas. A gente tem que ter... Cada um tem sua história, né? As pessoas no Brasil, no mundo, né? São muito preconceituosas. Que eu sei, eu não sei, que está errado, está incentivando. Não. Quando eu dou aula sobre esse assunto, eu falo uma verdade. No Brasil, se a pessoa entra no imóvel, invade, né? A gente usa o nome no direito adentrar. E o imóvel está abandonado, a casa está abandonada, é fato. Ela vai se tornar dona. Vai se tornar dona. É uma realidade. Eu tenho clientes aqui, fiscal da prefeitura, tinha informações privilegiadas. Todo mundo da família tem um imóvel bom, que era um imóvel abandonado, totalmente abandonado. E aí, esse pessoal que é preconceituoso, esquece que o imóvel abandonado, se você não tem acesso a ele, regulariza através do uso campeão. Sabe o que vai acontecer? A prefeitura vai, existe a herança vacante que assente. Eles que vão tomar posse. É que eles têm tanto imóveis que, às vezes, eles não acabam, não estão nem aí, né? É mais um. Mas, de fato, se eles quiserem esse imóvel interessar para eles, eles vão se tornar donos. Então, a gente não pode ter preconceito. É uma realidade. É uma realidade real. Tem um cliente, o ano passado, ele me procurou, o campeão dele foi muito rápido. Durou um ano. Foi um ano retrasado. Durou um ano e dois meses. Ele morava num imóvel, pagava aluguel. Do lado do metrô, Tucuruvi. Uma região boa, comercial. Ele morava. E ele tinha amizade com o senhor. O senhor morreu. E o senhor mesmo falou para ele, ó, não tem herdeiro. O que ele fez? Ele entrou no imóvel, nós fizemos o campeão. E ele ganhou com a tese da soma da posse. Então, é uma realidade, né? Tem muito imóvel abandonado. E o ser humano, se não quer perder o imóvel, pode estar abandonado. Abandonou o imóvel, perde o imóvel mesmo. Deixa de ser proprietário. É, se eu não me engano, é cinco anos em estado de abandono. Que pode dar, por exemplo. E daí a pessoa já tem que entrar com o... Aparecer um dono, tem que entrar em reintegração de posse, né? É. Na verdade, quando você entra no imóvel e tem alguém, algum dono, ele pode reivindicar para se proteger. E aí, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai fazer uma ação possessória, né? Ou uma ação petitória. Então, vamos dizer, vamos dizer que eu sou dono do imóvel. Aí, fui morar em outro país, outro estado. Eu deixei meio que abandonado o imóvel. Aí, alguém entrou. Alguém me avisa, eu vou fazer imediatamente uma ação ou de reintegração de posse, ou manutenção, ou interdito proibitório, que são as possessórias. Se eu tenho um registro do imóvel para me salvar, o imóvel abandonado, né? O proprietário para não perder o imóvel. Ou ele faz as possessórias, ou quando ele tem um registro, ele faz o quê? As petitórias. Reindicatória, emissão da posse, ação de resgate, ou um arbitramento de aluguel. Agora, se eu sou proprietário e eu não fico nem sabendo que invadiram o meu imóvel, ou eu fico sabendo que não faço nada, eu vou perder o imóvel. É a maioridade, eu vou perder o imóvel mesmo. Porque hoje nós temos os campeões extraordinários, que não exigem nem documento e nem boa-fé. Então, tipo assim, já tem dois meses, esse imóvel, na verdade, é considerado só o terreno. Porque como ele só erguer, não tinha nada. Nem muro, só tinha a estrutura, não tinha nem o contrapiso, não tem teto, não tem nada. A gente tem foto, tem como provar tudo também. Tem vídeo, o mato estava quase chegando na altura da janela, das marcações da janela e tudo. Aí eu falei, mãe, o que a gente pode conseguir? Porque ela estava no emprego que fazia sete anos. Aí eu falei, mãe, com a sua rescisão, seu FGTS, tudo, o que a gente pode fazer? Eu vou pesquisar mais. Se eu não encontrar nenhum dono, se eu estiver há muito tempo abandonado, o que a gente pode fazer? A gente arruma e a gente vai, você pega e você entra. Porque aqui é uma rua sem saída, bem afastada, é um dos paios mais afastados. Ou seja, ninguém vem aqui sem nada, praticamente. É a rua mais deserta da cidade inteira. Aí eu falei, não dá nem pra ver a casa direita. Acho que é por isso também, que ninguém nunca invadiu também. Pode ser. E que pesquisa que você fez? Normalmente, pra descobrir se o imóvel é abandonado, o que nós fazemos? Vai atrás da certidão de propriedade. Porque no cartório de imóveis, nós conseguimos fazer a pesquisa através da rua. Rua e número. É claro que o cartório pede outras informações, às vezes uma quadra, um número de contribuinte do vizinho. O ideal é que a gente faça o quê? Com o endereço completo e número, a gente consegue pesquisar a matrícula. Com a matrícula em mãos, matrícula pós-73, antes de 73, transcrição. Mas é a mesma coisa, né? É que nem SIC e CPF. Com a matrícula em mãos, nós conseguimos pesquisar se a pessoa é falecida. Normalmente, ela consta no Cadastro Nacional de Falecidos. Eu consigo solicitar uma certidão de óbito negativa, ou acertar uma suposição que a pessoa faleceu. Eu consigo ter os regamentos pra isso, né? Eu fui atrás do cartório de imóveis. Foi. E aí? Eu fui atrás, depois de alguns meses, aí a gente conseguiu achar um nome. Mas foi assim, um senhor comprou, esse senhor morreu. Aí a esposa trocou com um... Não sei o nome do rapaz, mas atualmente foi tipo assim, uma troca. Foi fazendo troca, troca, foi trocando e ninguém foi ficando com esse nome. Então, aí eles pedaram o registro de imóveis, pegou e deu o número da matrícula pra gente. Aí, com o nome atual da fruta que tá lá de proprietário, esse imóvel já foi até pra leilão, já tem um monte de processo, já tem um monte de coisa. E dívida também, é bastante dívida. Aí, eu peguei, eu peguei com esse número da matrícula, eles dêem o nome pra gente, que tá no papel, o nome de Zumira, Zumira Pereira Lima. É. Que aí, só com esse nome. Deu a Zumira Pereira Lima, só que a gente procura, procura, procura. E não tem nem sinal dessa mulher. Eles também, o cartório de imóveis, não conseguiu fornecer mais nenhuma informação, né? E não conseguiu, não conseguiu achar nada. Nada, nada, nada dessa mulher. Já faz uns dois meses que a gente tá fazendo a obra ali na casa. Assim, a obra é grande e não é, porque a gente só tem o dinheiro da rescisão que foi da minha mãe. A gente só tá fazendo contra piso, faz janelas e o portão e o muro. Pra ela poder entrar na casa. Aí, até agora, também não apareceu. A única coisa que eu queria, tipo assim, que a gente tá com dificuldade, é pra ligar a energia e a água. A energia nem, não tem um poste ali. Mas a água já tem. Eu não sei se foi uma pessoa que tentou invadir e tudo e fez um documento falso, não sei o que foi, que conseguiu ligar a água ali. Então, o que? Ele não pagou. Eu tenho vários casos, vários exemplos do escritório, né? Do Brasil todo. Tem um caso que saiu até no jornal. É o caso de uma mulher que fez a... Ela é minha cliente e ela ganhou a saúde do capinhão. Ela entrou na casa, só que a casa é uma mansão, né? Uma casa grande. E tem um monte, tinha, né? Ela jogou fora muita coisa, mas tinha até os móveis dentro da casa. E o que aconteceu? Ela foi abandonada, a casa foi abandonada pela família, porque pode ser um crime lá dentro, né? E ela decidiu entrar na casa. Foi ficando, foi ficando, foi ficando. Quando ela me procurou, ela tinha o direito de escaperar e ganhou. É uma realidade, né? Não dá pra fechar os olhos em relação a isso. Porque o que pode acontecer? Se aparecer o dono, né? O suposto dono, alguém que se sinta prejudicado, ele vai fazer uma ação contra vocês, né? Que é uma ação de integração de posse, se ele tiver a posse. Se ele tiver a propriedade, se for dono de fato, vai fazer uma ação chamada ação reivindicatória. Mas vocês na posse, depois de um ano, a posse já é uma posse velha. A posse velha, ele mais um ano em dia. Se a posse mais um ano em dia, poxa, nem uma liminar tira vocês fácil desse móvel. É uma realidade, né? Não é induzindo, mas é uma realidade prática, né? Eu tive um outro caso também no móvel em Cotia. Até os vizinhos chamaram a polícia pra investigar. Mas a polícia não descobriu nada. Também era uma mansão, um móvel muito grande, abandonado. Supostamente também tinha ocorrido um crime, mas tinha um herdeiro. O herdeiro morou na casa e depois o herdeiro sumiu. Parece que a história de filme de terror, né? Mas ela também fez o scapeão. É aquele negócio, tem gente que tem medo de tudo, né? Tem receio. Mas eu acho que eu sou muito que nem o Padre Quevedo. Isso não é que existe, né? Acho que quem faz mal na vida é o vivo, não o morto. É. Aí... Hoje vocês fizeram o que nesse móvel? A gente achou ali também vários pinos de droga... Crack, cocaína, né? Muitos, mas muitos. Bicho também, escorpião, cobra, aranha. Achou? Aí... Nossa. Achou, bastante. A gente tirou foto de tudo. A gente tem até recípro, que a gente já ergueu o muro, já que está terminando o contrapiso e tem o cordão. E ela já vai entrar mesmo sem energia e sem água. E o que eu queria ajuda era pra ver se conseguia fazer pra conseguir a energia e a água pra ela. Entendi. Porque... Então assim, eu não sei se precisa pra comprovar posse, se precisa ter uma certidão de posse, alguma coisa assim. Hoje, né, pra você fazer uso capião, você tem que ter três requisitos. Vocês tem que pensar nisso, né? Tem que pensar, isso é importante. Então o que vocês tem que ter em mente? Vocês tem que ter pra fazer uso capião? Posse. Essa posse pode ser com má fé ou má fé. Não que entrou no imóvel abandonado, tenha má fé, não tô aqui pra julgar pelo contato, tô aqui pra ajudar. Mas o uso capião permite, é permitido no Brasil, nós temos uma organização que permite fazer uso capião até com má fé, que é o uso capião extraordinário. Então se você for provar a posse, essa posse tem que ser mâncinha pacífica. O que quer dizer isso? Nunca ninguém questionou, brigou, né? Mesmo que o imóvel esteja abandonado, não pode aparecer alguém que faça uma ação contra vocês, uma ação processória, uma ação petitória, que queira tirar vocês daí, né? A ação do capião, ela exige que a posse seja mâncinha pacífica. E outro detalhe mais importante, essa posse tem que ser com ânimos domine, né? O que é ânimos domine? A alma de dono. O que é a alma de dono? Vocês tem que fazer bem feitoria. Tem que gastar, né? Ah, mas eu não tenho condições. Então compra uma lata de tinta, pega o recibo da lata de tinta, um exemplo, né? Pinta a gente, você mesmo pinta, mas ânimos domine exige o quê? Que você se sinta dono, dono, dona da casa. Então o ideal é que você faça o quê? Você faça bem feitorias, manutenções, porque o único meio que você tem de provar ânimos domine é esse. Quem não quer perder o imóvel através do uso do capião, tem que fazer o quê? Ou a ação processória ou petitória. Diferente de quem compra imóvel no leilão. Quem compra imóvel no leilão, aí é outra ação. É a ação de missão da posse. Se eu compro imóvel no leilão e tem um invasor, tem um mutuário que não quer sair, o que eu faço? Eu faço uma ação que chama emissão da posse, para que eu tenha direito de tirar a posse pela primeira vez. Mas não é o caso de vocês. O caso de vocês, se for alguém fazer alguma coisa, se for fazer, é reintegração de posse ou emissão de posse. É a ação que vai ser usada contra vocês, entendeu? Entendeu?